Está filmando. Se derramar isso aí no chão e fazer cagada na casa, você vai morrer. Deixa eu ver, prima. Deixa eu ver, prima. Ai, meu Deus. Eu sou um idiota. Tira, você vai ficar aqui. Retardado, cara, eu vou te matar. Eu vou te matar. Meu Deus, você vai cair na minha cabeça. Meu Deus, eu... Retardado, cara, eu vou te matar. Vem me pegar essa porra aqui de uma vez. Filho da mãe, você está fudido, cara. Você está fudido. Pega essa porra aqui que vai escapar. Vai cair, vai cair, vai cair tudo na minha casa. Edelcio. Você tomou uma água? Rúpido. Está escorregando. Está escorregando. Edelcio, está escorregando, vai cair. Pega isso aqui. Tem copinha água. Pega isso aqui, vai derramar. Edelcio, vai derramar na minha cabeça. Edelcio, está escorregando. É que isso está aqui. Eu vou te matar, cara. Eu vou te matar. Pega, doutor. Pega isso. Edelcio. Você vem eu moro em mim. Sim. Simo. Boa. 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 Doutor. Boa. 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 Obrigado.